Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira 28 de fevereiro. A gente começa essa edição conversando ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto e tem informações sobre a agenda de hoje do presidente Michel Temer. Olá, Gabi, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, um bom dia a todos. Olha, o presidente Michel Temer recebe o presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Às 10h30 concede audiência ao presidente da junta diretiva da BASF Mundial, Kurt Bock. Em seguida, às 11h30 se reúne com o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, José Ângel Gurria. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participa deste encontro. O secretário, José Ângel Gurria, está no Brasil para participar do lançamento do relatório econômico da OCDE de 2018 sobre o Brasil. O evento começa às 10h na sede do Banco Central, aqui em Brasília, e também conta com a participação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O Brasil deve aproveitar a presença do secretário Gurria para intensificar as negociações para o acesso do país à organização internacional. O Brasil formalizou o pedido para compor a OCDE no fim de maio do ano passado. Ele quer juntar-se aos atuais 35 países-membros. A NBR vai transmitir o evento ao vivo. E à tarde, Thaisa, o presidente Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, devem anunciar um novo investimento de R$ 1 bilhão. O dinheiro será destinado a 190 mil vagas com a nova Política Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. A cerimônia vai acontecer às 15h, também aqui no Palácio do Planalto. Os três editais que serão lançados correspondem ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, ao Programa de Residência Pedagógica e ao Sistema Universidade Aberta do Brasil. O objetivo principal é a melhoria da qualidade da formação inicial e uma melhor avaliação dos futuros professores, já que estes serão avaliados periodicamente. Volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Gabi, pelas suas informações. Bom trabalho para você. O presidente da República, Michel Temer, entregou nesta terça-feira a medalha de mérito Oswaldo Cruz a médicos, pesquisadores e instituições. A medalha foi criada em 1970 e é uma das principais homenagens concedidas pelo país a brasileiros e estrangeiros que contribuem para o setor de saúde. Uma homenagem pelo esforço em contribuir com a saúde pública brasileira. Ao todo, 33 pessoas foram condecoradas com a medalha Ordem do Mérito Oswaldo Cruz nesta terça-feira. São representantes de vários setores que, de alguma forma, ajudaram a melhorar os resultados na saúde pública. Durante o evento, o presidente da República, Michel Temer, elogiou os avanços na saúde e destacou que o trabalho do ministério gerou economia de bilhões de reais em gastos supérfluos para serem reinvestidos no atendimento e assistência dos usuários do SUS. É naturalmente uma satisfação recebê-los nesta solenidade, porque eu verifico que nós homenageamos aqui brasileiros que se destacam na promoção do bem-estar e da qualidade de vida de nossa gente. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, apontou o esforço conjunto entre governo federal, estados e municípios para baratear a compra de medicamentos, simplificar o repasse de recursos da saúde, qualificar a gestão e, desta forma, entregar mais serviços a quem utiliza o SUS. Isso com o mesmo orçamento e redução de gastos de mais de 4 bilhões e 800 milhões de reais. Nós sabemos que não é que não falte mais recursos para a saúde presente, mas enquanto não tivermos a certeza de que gastamos bem os recursos que temos, não é justo com a sociedade pedir mais recursos para a saúde. Enquanto nós não fizermos a lição de casa, não garantirmos que estamos sendo absolutamente corretos com a aplicação do que temos, não é justo pedir mais. O contribuinte quer o retorno daquilo que paga com impostos e nós temos podido, neste período de gestão, com esta economia de 4 bilhões e 800 milhões de reais, reaplicada a toda e mais serviços de saúde, dar um caminho, um exemplo de que é possível, sim, fazer mais com o mesmo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, mantém a expectativa sobre um crescimento da economia em 2017 de algo próximo a 1,1%. O Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, deve ser divulgado amanhã pelo IBGE. Nós estamos esperando um crescimento de 2017 ao redor de 1%, não seria surpresa se chegasse a 1,1%. É um crescimento extraordinário, levando-se em conta que nós saímos de uma contração de 3,6% em 2016. Quer dizer, então, menos 3,6% mais 1%, nós estamos falando aí de uma diferença de taxa de crescimento de 4,6%, 4,7%. É uma diferença impressionante. É uma recuperação forte que mostra aí a dimensão, a força e o dinamismo da economia brasileira. Para 2018, analistas e investidores consultados pelo Banco Central estimam um crescimento do PIB próximo de 3%. A expectativa está no último Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai devolver até 2 de abril cerca de 30 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. É mais uma parcela de recursos recebidos anteriormente pelo Banco para aplicação em projetos de desenvolvimento. Segundo o BNDES, essa devolução antecipada faz parte dos 130 bilhões de reais que serão devolvidos ao Tesouro neste ano. As aulas de robótica têm despertado cada vez mais o interesse de alunos em todo o país. E para ampliar esse ensino, o governo federal anunciou o repasse de 100 milhões de reais que devem beneficiar 5 mil instituições de ensino. Componentes eletrônicos, sistemas, circuitos e conexões, tudo junto. Jovens que constroem robôs. O Davi, com 10 anos, já sabe que tipo de máquina quer criar. Eu queria fazer um robô que faça ajuda para os idosos, eles só ficarem sentados e os robôs fazerem tudo. Limpar a casa, lavar a louça, fazer comida. O ensino de robótica nessa escola pública de Sobradinho, no Distrito Federal, começou há 8 anos e vem sendo aprimorado. Até que no ano passado, o Rodrigo e um grupo de colegas alcançaram o terceiro lugar na categoria nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica, com o projeto desse carrinho automatizado. Um robô de resgate e salvamento de vítimas. Ele simula um acidente natural, então seria, sei lá, casas, destroços no meio das ruas. Então o robô teria que passar por diversos obstáculos e no final resgatar a vítima. E o governo federal está investindo para ampliar o ensino de robótica na rede pública. Estão previstos 100 milhões de reais para a compra de kits que vão ser usados nas aulas e também para a formação de professores. A estimativa inicial é que sejam atendidas pelo menos 5 mil escolas em todas as regiões do país. Segundo o secretário do Ministério da Educação, o investimento está em linha com o que prevê a Base Nacional Comum Curricular. A tendência é que nós tenhamos um crescimento muito grande de robótica e de outras tecnologias que possam vir apoiar esse pensamento computacional. O desenvolvimento de projetos com a robótica faz com que o aluno pense mais matemática, pense mais física, pense mais ciências de forma geral. Que ele vá integrar com outras questões, que ele pense em resolução de problema e a robótica seja utilizada para pensar. No caso da escola de Sobradinho, as aulas começam cedo, com conteúdo mais básico para os alunos menores e seguem até os anos finais do ensino médio. O professor Alexandre diz que os estudantes colocam em prática o que aprendem na teoria. E para ele, a robótica ajuda no desenvolvimento dos alunos de várias formas. A robótica é a prática do que eles estão vendo no dia a dia nas aulas teóricas da escola. Em física, ciências, matemática, entre outros. Então, o fato de eles estarem trabalhando na prática, isso estimula muito eles. É fato que esse desenvolvimento tecnológico que a gente está vendo hoje está indo cada vez mais rápido. Então, nós precisamos preparar os nossos alunos, que são do século XXI, para o século XXI. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri